Olá, sejam vocês muito bem-vindos a mais um vídeo que preparei para vocês com todo o meu carinho. Hoje quero mostrar para vocês qual é a minha forma de fazer o ponto tricô e o ponto meia. Espero com todo o meu coração que vocês gostem, que seja útil para vocês e vamos ao vídeo. Para esse vídeo eu vou usar agulha de tricô número 4,5 e lã mole. Para prender vocês podem usar qualquer agulha e lã compatível. Cada lã vem escrito em seu rótulo a agulha ideal para ser trabalhada com ela. No caso dessa daqui para tricô é recomendada agulha de 4mm a 5mm. Então estamos dentro deste caso aqui, vou usar a 4,5. Nós vamos começar fazendo uma laçada mágica. Eu sugiro que vocês vejam o vídeo que vai aparecer aqui em cima num cardzinho. Aonde eu ensino a colocar os pontos na agulha. Eu aqui não vou me deter tanto nessa parte por já ter um vídeo específico. Nós vamos agora mostrar como é o ponto tricô e o ponto meia, ok? Eu vou fazer uma laçadinha mágica aqui, também explico essa parte no outro vídeo. Mas aqui vocês já entendem, vou fazer essa viradinha. Passo para cima e vou pegar esse fio que está no meio aqui. Que é o fio que vai seguir o meu trabalho. Nesse caso aqui, eu vou deixar essa ponta com o tamanho necessário para costurar. Ou se não formos costurar com essa parte, se for um punho, algo assim. Nós podemos deixar uma ponta para poder esconder depois no final do trabalho. Aqui para a gente treinar, a fazer os dois pontos, nós podemos deixar o tamanho que quisermos, tá? Eu sempre aqui passo a lã pelo meu pescoço. Venho com ela do lado esquerdo e volto pelo lado direito. E pego desta forma aqui, passando pelo meu dedo médio. E também dou uma voltinha no meu dedo mínimo. Como? Isso é particular, há quem use só esse dedo aqui para poder trabalhar, então, a lã não passa no pescoço. Vamos colocar 20 pontos na agulha, vai ser suficiente para a gente aprender. Eu sempre coloco dessa forma aqui, é a forma que eu gosto mais. Eu vou pegando a laçada e coloco na agulha. Vou colocar 20 pontos. Eu espero que vocês já tenham visto o vídeo aqui, tá? Quem ainda não sabe, colocar os pontos na agulha. Podem escolher a forma preferida de colocar os pontos na agulha, assim. Estou com os 20 pontos. E vamos começar com uma carreira em tricô. Para fazer o tricô, nós fazemos com a lã por cima, assim. Eu passo a agulha desta forma. Passo uma laçada por cima da agulha. E vou tirar, essa parte aqui é a mais difícil para quem está começando. Treinem isso, tirar aqui, ó. E passo, e tiro o ponto que eu acabei de fazer da agulha. Vou colocar aqui de novo, no próximo ponto. Dou uma laçada por cima da agulha. E vou tirar essa laçada por dentro do ponto, que está na minha agulha esquerda. E vou tirar o ponto da agulha. Novamente, vou introduzir aqui. Passo a laçada por cima da agulha. E vou retirar por dentro do ponto, que está na agulha esquerda. Assim. Volto a colocar. Dou uma laçada por cima da agulha. E tiro essa laçada por dentro do ponto, que está na agulha esquerda. E tiro o ponto da agulha. Ok? Vamos novamente. Enfio aqui, dou uma laçada. E vou tirar aqui por dentro. Vamos acelerar um pouquinho. Eu sempre utilizo também, esse dedo para poder passar. Vamos passando. E tiro. Nós vamos acostumando a fazer isso. É bom treinar, fazer esse ponto. Ponto tricô e ponto meia, nós usamos em todo o trabalho que fomos fazer em tricô. Vou virar agora, para o meu lado avesso. A primeira carreira que eu começo, é o lado direito. E depois, a de trás, é o lado avesso. Aqui, eu vou fazer também, em ponto tricô. Vou explicar uma coisa para vocês. que eu estou acostumada a tecer, todos os pontos da agulha. Há pessoas, que tricotam pulando, sem fazer o primeiro ponto, dependendo do trabalho, eu também faço assim. Mas, em outros, normalmente, eu vou fazer todos os pontos da agulha, isso vai depender, de pessoa para pessoa, qual é a forma que você vai escolher, e o resultado do seu trabalho. Estou mostrando para vocês, a forma que eu faço. Eu vou fazer algumas carreiras, no direito e no avesso, para a gente ver o resultado do tricô. Eu já fiz aqui, algumas carreiras, somente em ponto tricô, no avesso e no direito. E aqui, eu tenho, cinco cordões. Nós podemos contar, essas partes, que passam aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cordão, nós chamamos, quando o lado direito, e avesso do trabalho, é feito em tricô. Então, aqui, nós temos, cinco cordões em tricô. São dez carreiras, que formaram, esses cinco cordões. Uma observação, muito importante, para quem está começando, é que, quando nós fazemos, uma carreira, no direito, com o ponto tricô, no avesso, eu vou gerar, uma carreira em meia. Então, quando nós, fomos aprender, aqui, a carreira em meia, no nosso avesso, vai gerar, uma carreira, em tricô. Guardem, essa observação, que ela é muito importante, para a gente entender o ponto. Para o trabalho, que nós fizemos. Aqui, eu vou mostrar, para vocês, o ponto meia. Com esses, dois pontos, vocês podem fazer, qualquer trabalho, em tricô. É desses, dois, que vão surgir, todos os outros. Aumentos, diminuições, arremate. Para fazer, o ponto meia, eu vou passar, o nosso fio, para a parte, de trás, da agulha, assim. E, ao invés, de colocar, a agulha, nessa posição, para frente, eu vou colocar, para trás, assim. Vou passar, aqui. E, aqui, eu vou fazer, a minha, laçada, na agulha, da mesma forma, que eu fiz, para frente. Eu, não posso, fazer, assim. Se, eu, fizer, dessa forma, o meu, meia, vai, estar, cruzado. Vai, estar, torcido. Eu, tenho, que fazer, nessa, posição. E, vou, também, passar, por dentro, do ponto, que está, na agulha. E, tirar. Eu, enfio, por aqui. Dou, uma, laçada, atrás, na agulha. E, vou, tirar, essa, laçada, dentro, do ponto. E, tiro, da agulha. Vou, fazer, assim. Toda, essa, carreira, da mesma, forma. Passando, por dentro. Dando, uma, laçada. E, tirando, a, laçada, dentro, do ponto. E, tiro, ponto, fora. Vou, fazer, toda, a, carreira, e vamos, ver, o, resultado. E, tiro, ponto, fora. 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 Aqui já temos a nossa primeira carreira em meia. Eu vou olhar o avesso, eu gerei uma pequena carreira em tricô. Não é a mesma coisa de um cordão, que é formado pelo direito e avesso em tricô. Aqui nós temos a carreira da frente em meia, nós geramos uma pequena carreira em tricô. Vou fazer, para fazer todo em meia na frente, o avesso, eu vou fazer em tricô, para gerar o ponto meia na parte da frente do trabalho. Então aqui a parte, se eu fizer a carreira do avesso também em ponto meia, eu vou gerar um cordão em tricô na parte da frente. E aqui então, eu tenho que trabalhar em ponto tricô. Novamente, do lado direito. Aqui vocês podem observar que o nosso ponto meia está aumentando. E aqui, quando eu puxo assim, vocês veem, vocês vejam que o ponto se abre. Isso significa que meu ponto meia não está torcido. Se eu fizer, passando a laçada da forma que eu mostrei para vocês, ao contrário, assim, aqui o meu ponto meia vai ficar torcido. O fio vai ficar torcido e vai torcer o meu ponto meia. Estou fazendo mais essa carreira em meia. A próxima eu vou fazer em meia também, o avesso, para vocês verem o que eu falei do cordão em tricô que vai gerar no direito do trabalho. é mais ou menos a fórmula matemática de que menos vezes menos dá mais. Então, vamos fazer meia aqui e vou fazer meia agora no avesso, para vocês verem o resultado no direito. aqui está o nosso cordão em tricô pronto. Porque nós fizemos meia no direito e meia no avesso, nós formaremos um cordão em tricô no direito. Vamos fazer em meia novamente, então. Vou parar aqui a minha amostra. Nessa parte mais baixa aqui, nós temos uma carreira no direito em meia e um avesso em tricô. Depois voltei a fazer tricô dos dois lados e deu esse cordão. Espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar o joinha, se inscrever no canal, clicar no sininho para receber notificações. Eu agradeço muitíssimo vocês terem assistido comigo até aqui e espero vocês no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.